Nosso assunto é temporal em Porto Alegre, falta abastecimento de água e energia elétrica em pelo menos 5% das residências da capital. As informações são da Prefeitura, que defende a realização de consórcios para aquisição de radares para prevenir tempestades como a da última sexta-feira. Sem folga desde sábado, funcionários do DMLU trabalham na remoção dos galhos e árvores derrubados pelo vento. 15 equipes extras contratadas para ajudar já estão nas ruas. Municípios vizinhos como Canoas e Gravataí mandaram reforços. A limpeza é prioridade. Que serviços passam pelas ruas, o caminhão de lixo tem que passar. Então se eu não tiver, se eu tiver a rua interrompida, o serviço está interrompido e o serviço interrompido é um problemaço. Isso vale para ônibus e vale para lixo. Mas nem tudo está funcionando. 26 sinaleiras continuam desligadas e a iluminação pública só vai começar a ser consertada hoje à tarde. O ambulatório do Instituto de Cardiologia segue fechado e sem receber novos pacientes encaminhados por postos de saúde. Os demais estão sendo realocados para outras alas do hospital. Esse ambulatório realmente atende muita gente durante cada dia da semana e nós estamos tentando, ele foi desmanchado. Então nós estamos tentando, vamos começar hoje a fazer o levantamento dos prejuízos, porque tem que vir o seguro, dar uma olhada também. E nós estamos tentando, de alguma forma, tentar absorver isso aqui dentro do hospital. A previsão é de mais chuva e ventos hoje, mas sem a intensidade de sexta-feira. Com a cidade começando a voltar ao normal, hora de pensar em prevenção. O prefeito em exercício defende a compra conjunta de radares que possam prever grandes tempestades. E cabe às prefeituras da grande Porto Alegre, junto com o governo do estado, nesta lição aqui, dizer o seguinte, bom, devemos comprar os radares. Quanto custa isso? O que cada um vai ratear para entrar? Porque tem dificuldades em todos os lados. Então os radares meteorológicos, eles te ajudam a dizer, olha, daqui seis horas, ou sete horas, tu vai ter uma tempestade mais. A tentativa de reflutuação do barco Cisne Branco, que afundou no Cais Mauá, no temporal de sexta-feira, entra em uma nova fase hoje à tarde. Uma segunda balsa vai ajudar na operação, que já tirou pelo menos dois metros e meio da embarcação para fora d'água. O reforço será necessário para desvirar o barco sem maiores avarias. Se não houver imprevistos, o barco pode ser desvirado ainda hoje.